Época de chuva aumenta as atenções para com a dengue em nossa cidade Com água em abundância fica fácil que o mosquito encontre um lugar para botar seus ovos Então guarde as garrafas assim Recipientes que podem acumular água também Guarde desta forma assim Com os animais de estimação troque a água periodicamente Evite que a dengue vá morar aí dentro Cuidado também com as plantas Essas que você tem na sua varanda Elas podem acumular sim água Nesses pratos que fica na parte inferior do vaso Como nesse caso Aqui encontramos um criadouro do mosquito da dengue Observem na imagem As larvas se movimentam Mal o ano começou em panorama e os casos de dengue tem aumentado Com isso a vigilância epidemiológica e a SUSEM trabalham juntas para combater o mosquito Que a cada dia faz mais vítimas O programa hoje está com alerta e tudo está bem Nós estamos aí com dois casos positivos Sempre que de janeiro a março nós tivemos 40 casos suspeitos Dentre esses dois positivos, 22 negativos Estamos aguardando aí 16 resultados Então nós temos que ficar alerta A população é colaborar Não permitindo água parar nos hospitais, nas suas casas Porque é ali que o mosquito Pora os seus ovos E daí nasce um mosquito Causador dessa doença Lembrando que a população também Que tendo alguns dos sintomas da dengue Procurar auxílio médico Para que o médico prescreva a medicação correta Para estar administrando Então o panorama tem que ficar atenta aos riscos da dengue Mantenha o quintal sempre limpo Evite o acúmulo de água Água limpa é lugar para dengue Então faça a sua parte A vigilância epidemiológica e a SUSEM Estão fazendo visitas em todas as casas E passando em inseticida Várias áreas de risco vão receber aí Esse tratamento especial Especial, né? Mas eficaz contra a dengue Contra esse mosquitinho Evite que a sua casa seja morada da dengue Panorama Notícias Espero que todos os panoramenses Colaborem Até a próxima